No vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra você, deixa de ser personal organizer e entra mais no... É a segunda casa que eu estou fazendo... Obrigada, bagagem. Chega! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um dia da minha rotina de trabalho aqui em Londres. Eu já fiz um vídeo mostrando um pouco da minha rotina de trabalho. Se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra você. E lá nesse vídeo eu disse que eu tenho algumas casas que o trabalho é um pouquinho mais pesado. Apesar das minhas casas serem bem tranquilas, já não é mais aquele trabalho de personal organizer, porque você tem que fazer uma faxina, uma limpeza. E é esse trabalho que a maioria das pessoas que moram aqui em Londres e trabalham como cleaner fazem. Essa é a segunda casa que eu estou fazendo hoje e ela é bem pequena e conforme eu for limpando eu vou mostrando pra vocês. Mas aqui eu tenho duas horas pra poder fazer e normalmente eu faço em uma hora, uma hora e meia no máximo. Mas é claro que eu só faço isso quando meus patrões não estão em casa. Chega de falar e vamos pro trabalho, porque eu ainda tenho que reduzir uma hora de trabalho em 10 minutos mais ou menos de vídeo. Então vem comigo! Eu vou começar pela cozinha e aqui eu já tenho algumas louças que eu preciso guardar. A máquina de louça também tá cheia, então eu vou ter que guardar essas louças aqui. Mas aqui tá bem organizadinho e eu só vou terminar de organizar e eu vou mostrando pra vocês conforme eu for limpando. Depois de esvaziar a máquina de louça, eu coloquei aqui só algumas louças que estavam aqui em cima. Então eu não vou colocar pra bater porque ela tá bem vazia, ó. Então tem pouca coisa lá dentro. E aí eu deixo as louças ali e depois quando ela juntar mais coisas, ela põe pra bater. E agora eu vou limpar o fogão e vou dar uma limpada na pia. Pra limpar essa pia, tá vendo? Ela é bem branquinha, só que ela tá manchada, né? Normalmente de chá, café. E aí vocês podem ver que ela tá bem manchada. E aí pra poder limpar isso aqui e deixar ela bem branquinha, eu vou usar o bleach. Que normalmente as pessoas utilizam ele pra poder limpar também banheiros. Só que tem que tomar muito cuidado porque se for pedra natural mancha. Aqui não é pedra natural, então eu vou usar esse aqui. É um bleach e é como se fosse uma que boa no Brasil. Pra limpar as torneiras e remover esses esbranquiçados assim, eu uso vaiacal, que ou via cal, não sei como é que vocês chamam. Mas ele serve pra poder remover o calcário que a água daqui tem. Então, como a água daqui tem bastante calcário, ele deixa esbranquiçado assim, ó. Manchado a pia, né? Essa parte de inox. E aí eu vou usar esse aqui pra poder limpar. Enquanto o produto tá aqui agindo na pia, pra deixar a pia bem branquinha e também na torneira, eu vou limpar o fogão dela com um sabão e bucha mesmo normal e mostrar pra vocês. E esse produto que eu usei aqui, que foi o spray, ele é um window cleaner mesmo, ele é a base de álcool e eu uso ele pra vidros e também pra inox, pra poder não ficar manchado. E aí o fogão dela tá limpo, ó. E agora eu vou dar uma enxaguada aqui na pia e mostrar pra vocês como é que ficou. Então aqui, ó, vocês podem ver que ficou bem limpinho. A torneira, ela fica bem brilhosa, sem o calcário. E agora aqui na cozinha, eu só preciso dar uma organizada aqui nesse balcão e aí eu já pulo pra outra parte, que é o banheiro, que fica bem ali pequenininho. É só um vaso, essa pia, aí tem que tirar o lixo, eu organizo aqueles negocinhos ali. E aí aqui na pia, ó, ela tá bem sujinha, não sei se dá pra ver direito, mas ela tá bem grossinha e tem também calcário, que eu falo pra vocês. Então eu vou usar basicamente os mesmos produtos pra poder remover tudo isso. Vou organizar aqui. Eu limpo também esse lit aqui, que tem nos banheiros daqui. E aqui do lado, ó, que fica o shower. Que quando eu terminar aqui, eu passo pra ali e mostro pra vocês. I'm still tired when I wake up Like my dream's still near Snow's bottom, my best friend now Give me away from me I got plans, I got things to do Gotta do my hours, do my hours Why is everything so damn hot? Grey skies and rain clouds I postpone everything For o papel higiênico, eu tô usando uma dica que uma seguidora minha me deu, que é fazer a dobradura que eu já tinha o costume de fazer, só que molhar no bico da torneira pra finalizar. Aqui é o shower dela, onde que ela toma banho, é o chuveiro, né? E ele é bem pequenininho E aqui ela tem essa ducha e o box Então eu tenho que limpar esse box Que ele tá todo manchado de calcário, ó Dá pra ver aqui contra a luz E aí eu tenho que limpar Aqui Limpar também as partes de inox Vou tirar pra vocês Tá vendo que ele fica todo manchado Por conta do calcário No banheiro, agora eu preciso arrumar essa sala Que eu preciso organizar esse sofá Tirar o pó daqui E só E aí na sala eu só faço isso mesmo Do lado de cá eu tenho um quarto dela Normalmente não fica essa bagunça Mas ela deixou bem bagunçadinho E eu rearrumo a cama Limpo ali em cima E eu vou guardar essas pequenas coisas que ela deixou no chão Aqui em cima é só pra tirar o pó mesmo E depois fazer o chão do quarto Que eu já faço tudo junto E aí 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 Bom Bom, eu terminei o cleaner agora Eu gastei 1 hora e 35 minutos Pra fazer essa casa Se eu não estivesse filmando Provavelmente eu teria gastado em torno de 1 hora Que é o de costume E se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like E se você quiser mais vídeos como esse Ou tiver alguma dúvida Deixe seu comentário aqui embaixo Não esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações E até o próximo vídeo Muito obrigada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho